Cara, já deu bom, cara. Pelé, cara. Nossa, que coisa boa, cara. Tava esperando muito esse momento, cara. Pelé foi o vencedor de A Fazenda, cara. Isso foi muito bom. A Fazenda não, fazendeiro. É isso, cara. É isso, garoto. Parabéns pra você, Pelé. Tira uma cartinha ali da piscina. O chapéu é todo seu. É pra minha família, Gris. É isso aí. É pra mais importante a minha família. É pra mais importante a minha família. Tá certo. Orgulhoso, cara. É orgulhoso. Mereceu, cara. Enrique, eu te amo. Nada mais do que merecido, cara. É isso. Cenário perfeito pra gente, cara. Eu falei, a prova vai dar Pelé, cara. Habilidade e agilidade. Foi Pelé, cara. E agora é só esperar o paredão falso que começou, gente. Deolane, né? Nem um pouco animada pra ganhar essa prova. Você via a Babi ali dando sangue pra passar aquelas cordas. Mas Deolane demorava 10 minutos pra avançar uma cordinha, cara. É brincadeira? Acho que a galera que torceu pra Deolane ficou meio decepcionada, porque... Eu não sei se ela não tinha cardio, porque ela é toda remontada, né? Em lipo e essas coisas. Bom, como eu disse, Pelé é fazendeiro da semana. E agora é esperar que a Babi vá, Babi. Vá para a roça falsa e ganha essa bagaça pra nós, cara. Começou a votação, hein, gente? Tamo junto. Vá para a roça falsa e ganha essa bagaça pra nós, cara. Vá para a roça falsa e ganha essa bagaça. Vá para a roça falsa, cara.